O ex-deputado federal Betinho Rosado faleceu na madrugada de hoje após oito dias internado no hospital Wilson Rosado. O velório iniciou nesta manhã na igreja do Perpétuo Socorro, aqui em Mossoró. Familiares, amigos, lideranças políticas de Mossoró e região foram até a igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro dar o último adeus a Betinho Rosado. Político, professor, secretário de Estado, Betinho teve trajetória reconhecida nas áreas de agricultura e economia. Carlos Alberto de Souza Rosado foi deputado por cinco mandatos, iniciando a sua trajetória na Câmara Federal em 1994 pelo PFL. Foi secretário do Trabalho e secretário de Agricultura. Formado em Agronomia pela antiga Exam, hoje o Fersa, e com mestrado em Economia Rural, também foi professor universitário. Betinho teve importante contribuição para a economia local. Betinho teve importante contribuição para a economia local, fomentando inicialmente as discussões na Câmara sobre a produção de petróleo em Mossoró. Todos os sentimentos aos familiares que estão enlutecidos com a partida de Beto, que Betinho Rosado é um baluarte na política mossoróense, passou vários mandatos como deputado federal e Betinho tem alguns legados, além de professor, da Exam. Amigos e pessoas que conviveram com Betinho puderam fazer a última homenagem. A exemplo do economista Elviro Rebouças, que manteve com ele uma amizade de quase 60 anos. É com muita tristeza que eu vejo, estou aqui deplorando, o falecimento do meu amigo, amigo de 60 anos, Carlos Alberto de Souza Rosado. A Prefeitura de Mossoró encaminhou nota e decretou luto oficial de três dias pelo falecimento do ex-deputado federal Betinho Rosado. A Câmara Municipal de Vereadores também emitiu uma nota de pesar. O velório segue acontecendo aqui na Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e o sepultamento vai ocorrer a partir das 4 horas da tarde no cemitério São Sebastião. O filho, Beto Rosado, se elegeu deputado seguindo a trajetória política do pai, assumindo a pauta no mandato em áreas voltadas à produção de petróleo e economia. Emocionado, Carlos Alberto II se despede do pai. Por onde eu andei, as pessoas que me identificavam como filho dele faziam as referências melhores do mundo, em Brasília, em todo o Brasil, e isso nos deixa de orgulho, nos envaidece. Então, eu fui muito feliz, eu agradeço muito o pai que ele foi, a pessoa que ele tornou os filhos dele, pela maneira que ele sempre foi, uma pessoa muito simples, muito humilde. Betinho tinha 75 anos e deixa 3 filhos e aqui nós manifestamos os sentimentos de pesar a todos os amigos e familiares pela perda de Betinho Rosado. Obrigado. Obrigado.